Ouviste saltos? Estás aí? Estás aí? Eu acho que... Homem? 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 Nome, nome, nome! Ai! João! É um João? É um João? E vem da Esposente? Esposente. E está a tocar a guitarra? E toca a guitarra. Olha, o que eu tenho que fazer é que isto é rápido. É o que eu preciso de mim. Sim. Eu estou a te ver, Zambuj. Para! O quê? Mas o que estás a fazer? Pode, pah. A fazer o quê? Porque eu estava a te ver. E aí como... Qual é que eu estava, meu irmão? Estavas a ser. Zambuj vai ser o primeiro. Quer ver? Eu não vou me cantar. O que você acha? it's okay é 1 2 1 1 cualquier 2 2 I need a dollar, dollar, dollar is what I need I need a dollar, say a dollar is what I need Marisa, Marisa O que estás com isso? O que estás fazendo? Incrível, incrível, incrível I need a dollar, say a dollar is a dollar I need a dollar I need a dollar $10